Olá, bem-vindos, eu sou o Gil e este é o canal Programação Prática e vamos seguindo a nossa série de vídeos com resolução de exercícios em Python. No vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Faça um programa que mostre o resultado do fatorial de um número n. Para calcular um fatorial de um número, multiplicamos o próprio número pelos seus valores antecessores até o valor 1. Por exemplo, como estamos querendo calcular o fatorial de 5, multiplicamos 5 por 4, por 3, por 2 e por 1. O cálculo do fatorial acaba pela multiplicação por 1, porque não faria sentido se a gente multiplicasse ainda pelo 0. Bom, então neste exemplo teremos o seguinte resultado. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 multiplicado por 1, temos o mesmo 120. Então, para esta situação, para este caso, temos que o fatorial de 5 é igual a 120. E é isso que vamos resolver utilizando a linguagem Python. Bom, inicialmente precisamos fazer a leitura do valor que será calculado o fatorial. Então, vamos declarar uma variável chamada num, que vai fazer a leitura do valor que nós queremos calcular para dentro desta variável. Então, será lida uma variável do tipo inteiro. Como faremos uma leitura, utilizamos então um input. Aqui dentro do input, informaremos uma mensagem que será mostrada ao usuário. Digite um valor. Dois pontos e um espaço. Depois de ler o valor que será calculado o fatorial, vamos ao cálculo do fatorial propriamente dito. Então, vamos declarar uma variável e inicializá-la. Essa variável que vai guardando o valor do fatorial conforme vamos realizando as operações. Então, vamos chamá-la de fatorial. E vamos inicializar o seu valor com 1. Após isso, nós precisamos percorrer todos os valores do próprio número até o valor 1. Por exemplo, se queremos calcular o fatorial de 5, nós devemos começar em 5 e percorrer até o valor 1 para poder, então, calcular o fatorial conforme eu expliquei para vocês através de multiplicações do número pelo seu anterior. Utilizaremos a estrutura de repetição for. Então, for e in range. Então, para esse exercício, vamos começar no próprio valor e vamos percorrer até 1. Ou seja, nós vamos percorrer de forma decrescente. Então, o primeiro valor será o valor de num. Vamos até onde? Vamos até zero. Se lembrarmos da regra que falamos no vídeo anterior. Quando nós queremos percorrer de um número x a um número y, range, por exemplo, de um número x até um número y, temos que ele vai do número x, que é o primeiro elemento, até o número y menos 1. Isso se nós levamos a contagem em ordem crescente, porque o range aceita um terceiro parâmetro, que é a quantidade de incremento, que faz o passo dos elementos. Quando não colocamos, por padrão, o número é 1. Ou seja, quando fazemos a contagem, quando a gente faz a contagem em ordem crescente, ele aumenta em uma unidade. Para o nosso caso, nós utilizamos o valor menos 1. Ou seja, menos 1 é a quantidade que varia de um valor para o outro. Ou seja, se começamos o valor em 5, o passo para decrescer será em uma unidade. Então, o elemento seguinte será 4, 3, 2 e assim por diante. E aí, a regra do final, aqui do for, será definida por 0 mais 1. Ou seja, o mesmo que definirmos como n mais 1. Isso quando estamos falando de contagem em ordem decrescente. Olha só, porque temos um valor negativo aqui como terceiro parâmetro do range. Agora, se estivéssemos falando em ordem crescente, estaríamos falando de n mais 1, conforme a gente já viu no exercício lá, na resolução do exercício do vídeo anterior. Bom, então, essa é a forma que vamos percorrer os valores. Começando no valor do próprio número, até o valor 1, incluindo o valor 1. E aí, faremos uma contagem em ordem decrescente. Então, por exemplo, se num vale 5, 5, 4, 3, 2 e 1. Bom, então vamos agora fazer o cálculo do fatorial. Então, fatorial recebe fatorial multiplicado por i. Então, olha só o que vai acontecer. Fatorial inicialmente vale 1. Então, por isso que nós inicializamos com o valor 1. Se nós inicializarmos com o valor 0, então ele nunca vai ter o seu valor alterado. Aqui eu só vou colocar um bloco de comentário, só para falarmos um pouco sobre essa execução do fatorial. Como o range começa pelo valor de num, Claro, aqui nesse exemplo, vamos dizer que o num vale 5. Está certo? Só para a gente começar a entender a resolução do exercício. Bom, então, o que vai acontecer na primeira execução? O fatorial vai valer quanto? Bom, o fatorial estava inicializado com 1, mas ele vai ter o seu valor alterado. Bom, 1 multiplicado por quanto vale o i? Bom, na primeira passada aqui da execução do for, o nosso i vai valer a inicialização, ou seja, o próprio valor de num, ou seja, 5. Então, aqui nós temos que o fatorial será 5. Beleza! Para a próxima passagem aqui do laço for, nós tiramos um elemento do valor de num. Então, se num valer 5, agora ele passa a valer 4. Então, nós temos que, nessa passagem, o fatorial é igual a 5 vezes o valor de i. Bom, quanto vale i nesse momento? Bom, nesse momento vale 4. Agora, temos que a resposta para o fatorial nesse passo será 20. Bom, para o passo seguinte, nós alteramos o valor de num novamente, que é guardado aqui dentro da variável i. Bom, o valor valia antes 4. Tirando um elemento, passa a valer 3. Então, o valor de fatorial é igual ao valor que o fatorial possuía anteriormente, vezes 3, que tem como resultado, agora, 60. Bom, e aí agora, pessoal, o próximo cálculo, o i valia 3. Agora, como eu faço o decréscimo de uma unidade, ele passa a valer 2. 60 vezes 2 tem o que é 120. E aí, por fim, a gente tira uma unidade ainda, guarda dentro do valor, e se valia 2 antes, passa a valer 1 agora. Só que 120 multiplicado por 1 não tem necessidade, porque é o próprio valor. Bom, então, esse é o funcionamento aqui desse bloco de código, bloco de código interno, e também do for para chegar ao resultado do cálculo do fatorial. Bom, após isso, nós só vamos mostrar o resultado. Então, utilizando aqui um print, vamos mostrar na tela o resultado desse cálculo. Bom, vamos mostrar num formato bem bonitinho, né? O valor com o ponto de exclamação é igual ao resultado do fatorial. E aí, a gente faz ponto format, e aqui temos que o primeiro valor que será colocado nas primeiras chaves, nessa primeira chave, é o valor do número que foi lido. Vírgula, agora o valor do cálculo do fatorial, que é definido na variável fatorial. Bom, com essas poucas linhas, a gente faz o cálculo do fatorial de um número. Vamos clicar aqui para rodar esse nosso código, e visualizarmos o resultado. Bom, digita um valor. Vamos lá, começando pelo valor 5. 5, o fatorial de 5 é 120. Vamos executar novamente, e vamos calcular aí o fatorial de 10. Então, o fatorial de 10, temos que é esse valor aqui, né? 13.628.800. Vamos, mais uma vez, calcular o fatorial de 6. Bom, 120 vezes 6, né? 720. Se quiser, a gente pega aqui a calculadora, né? E confere, só para ver se está tudo ok. Bom, então aqui vamos fazer a verificação, né? Então, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, temos que é 720. Está certo? Então, pessoal, desta forma, a gente calcula a resolução, né? Do cálculo do fatorial, utilizando linguagem Python. Espero que todos tenham gostado. Se você achou legal, achou interessante essa aula, né? De resolução de exercícios, deixe um comentário, deixe um feedback legal, dá um like no vídeo. E ainda, se você quer aprender um pouco mais sobre Python, tem os links bem interessantes aí na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção, e até a próxima aula. e até a próxima aula.